Salve, salve, o Eide em pé na estrada. Hoje 10 de setembro de 2022, exatamente 10 horas da manhã, onde o Eide está Rio Maranhão Goiás, hein? Aqui é onde o Eide quase bate as botas naquele dia, três meses atrás. E viu que eu ia cair aqui, certo? Hoje eu tô mais cauteloso, mas o medo ainda persiste. Agradecer os 606 inscritos aí do meu canal Eide em pé na estrada. Hoje eu vou passar o dia aqui no Goiásão, curtindo a natureza. Esse aqui é o Rio Maranhão que passa lá atrás da nossa chácara há 20 minutos, há 20 quilômetros de distância daqui, é a nossa chácara. Lá passa esse Rio Maranhão Goiás, hein? É bonito demais esse lugar, hein? Agora eu vou ter só a cautelinha que vai passar um carro aqui. Então a gente tem que tomar cuidado, certo? Olha o Rio Maranhão aí, ó. Ah, tem uma pessoa ali. E aqui é o Riozão, ó. Bonito, hein? O meu desejo com o desejo dos meus primos é a partir desse ponto aqui a gente pegar uma canoa e descer esse riozão aí pra chegar lá na nossa chácara lá, certo? Vai que um dia vai chegar, hein? Só basta ter a condição financeira de comprar o barquinho, né? E a gente vai fazer essa aventura L200 aí, ó. Também é só um de consumo. Aqui o outro lado da margem. Ó, aqui é muito bonito, hein? Olha esse... como chama? Esse piso de rocha, né? Olha aí, ó. Muito bonito. Mas daqui a pouco ele já tá cheio de novo, né? Isso aqui fica tomado de água na época das chuvas. A natureza é bela. Só tem que curtir e preservar. Além da pouca, viu? Um pouquinho ali acima. Tinha um grupo de dez macacos. Os macaquinhos até é grande, mano. Só que na hora que a gente se aproxima, eles correm pro mato, né? A gente fica sem ver. Falta a caminhonete aqui, a S10. Falta a caminhonete aqui. O EDP na estrada só tá atrás do seu sonho, do seu objetivo. Que é ter a nossa Ranger Limit, né? Daí sim, o EDP na estrada vai sumir pro Nordeste. Vai sumir lá pro Rio Grande do Sul, fazer altas trilhas e aventuras. Meu desejo é chegar lá na Patagônia, de fora de Ranger. Com fé em Deus, vai dar certo. Anote aí, hoje é dez de setembro de dois mil e vinte e dois. O EDP na estrada. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, curta e compartilhe onde você achar necessário, achar ao seu gosto. Olha só que lindo. Palmeiras. Muito bonito esse rio, gente. É isso aí. Salve, salve. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.